Cicobi Vale do Jamari oferece o seu programa local, Giro Cidade. Olá a todos os telespectadores que estão sintonizados aqui na programação do SBT Ariquemes. Começou o seu programa de notícia local, o programa Giro Cidade, para a nossa querida Ariquemes e a região do Vale do Jamari. E olha só, eu tenho uma novidade para compartilhar com vocês. Hoje o programa vai ter várias novidades e eu começo anunciando aí, para quem me segue nas minhas redes sociais, viu que eu postei uma foto, coloca para a gente aí, Lucas, uma fotinha que eu postei nas redes sociais essa semana. E aí, ó, eu com meu esposo, que nós estamos aguardando um baby, pessoal. É isso mesmo, eu estou aqui, ó, já de 13 semanas com o bebê na barriga. Então, a partir de agora, toda vez que eu for gravar o programa Giro Cidade, não estarei sozinha. Vou ter uma companhia aqui comigo crescendo aí ao longo do ano de 2019. E a previsão do parto, eu acho que é para julho. Então, já compartilho aí com vocês essa notícia, que eu estou gestante esperando um bebê. Olha aí, ó, o Thiago colocando o choro, né? Acho que essa daí vai ser a minha trilha sonora. A minha trilha sonora aí pela metade do ano de 2019 vai ser essa trilha que eu vou ouvir. Mas então, estou compartilhando aí com vocês essa notícia, que eu estou gestante, já estou de três meses já, a barriguinha já está começando a aparecer. Quero saber o que vocês estão achando dessa novidade. Iniciando o primeiro bloco, olha só, você sabia que a terapia de cavalo pode ajudar muito com crianças, adolescentes e jovens que têm o autismo? Pois é, é a chamada terapia ecoterapia. Você vai ver mais detalhes comigo agora na matéria. A Marques Lane é pedagoga e realiza trabalhos que auxiliam no desenvolvimento de crianças com o espectro autista. O autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento que afeta três áreas, aliás, um transtorno que afeta três áreas do desenvolvimento. A interação social, a comunicação e o comportamento. Por isso que é importante nós termos essa visão, para que nós possamos verificar quais metodologias são necessárias para que nós possamos estimular essas áreas do desenvolvimento. A pedagoga é mãe da Marina. A jovem de 18 anos foi detectada com autismo ainda na infância. No decorrer do tempo, a Marques Lane estimulou a filha a fazer algumas terapias, entre elas a ecoterapia. Na realidade, eu percebi uma melhora realmente intensa, significativa em relação ao tratamento. Primeiro porque tem a ecoterapia, mas é importante associar também a outros, a uma outra equipe. Por isso que na ecoterapia não se tem apenas um pedagogo, mas se tem uma equipe para poder trabalhar a importância do psicólogo dentro do processo, a importância do terapeuta ocupacional e dentre outros profissionais, dependendo do caso de cada criança. A ecoterapia, ela ajuda com certeza na questão do equilíbrio, na questão da coordenação motora, na questão postural, porque é algo que tem que ser trabalhado dentro do espectro autista, devido a essa postura das crianças, que precisam realmente ser melhoradas. Marina, ela mudou, realmente ampliou esse leque de possibilidades que ela já tem. É uma terapia que utiliza o cavalo como instrumento, né? E juntamente com a equipe multidisciplinar, a gente faz as sessões bem completas, com bastante estímulo, tanto do cavalo como dos profissionais. A terapia ajuda no desenvolvimento corporal e emocional. A gente vê muito a questão da ansiedade, né? É um agravante, tanto em jovens com autismo ou não, crianças inquietas, enfim. A ecoterapia, ela ajuda a trabalhar a ansiedade, a questão dos limites e regras, a questão da concentração, a atenção. E a gente tenta englobar isso nas sessões, né? Então, o profissional de terapia ocupacional ou fonoaudiologia vai estar ali acompanhando para poder estimular nessa parte, para também, possivelmente, melhorar o aprendizado. Após passar por alguns métodos de tratamento, a Marina tem melhorado significadamente de acordo com a mãe. Hoje, um dos principais hobbies é ir para o salão. E a Marina, hoje, ela gosta de viver. A Marina, ela adora sorrir. Eu também gosto de sorrir. Eu sou feliz. Eu aceito a minha filha. Eu amo a minha filha. Compreendo o que os pais passam. Eu sou uma mãe feliz, realizada. O processo de inclusão é um processo que está sendo aprendido. Nós temos muito, muito, muito a conquistar. Mas eu creio que, se nós nos unirmos, nós vamos ter resultados positivos. E agora, quem está aqui comigo no estúdio é o meu amigo Edgar William. Ele que é coordenador do Madeira Festival, que está com o processo seletivo agora no mês de janeiro. Olha só, a partir de março, teremos aí um festival de teatro aqui no estado de Rondônia. Vai começar lá na capital, Porto Velho, e se estender ao longo do nosso estado e vai passar pela cidade de Ariquemes. Edgar, seja muito bem-vindo, então, ao programa Giro Cidade. Explica pra gente, então, como vai funcionar o Madeira Festival de Teatro. O Madeira Festival de Teatro de Rondônia é um festival que é patrocinado pela Lei Rouanet, é o Ministério da Cultura até então e agora a Secretaria Especial de Cultura. E é um festival que, nesse formato, é a primeira vez no estado de Rondônia. Nós selecionaremos no estado seis espetáculos de qualquer lugar do estado e esses espetáculos serão levados a Porto Velho. Em Porto Velho, entre os dias 13 e 17, haverá o festival, haverão as apresentações, e o vencedor sai pela BR-364 em Ariquemes, Jaruj, Paraná, Cacual e Vilhena, fazendo uma turnê de apresentação. E todas as apresentações, todos os eventos serão gratuitos, porque a gente também terá oficinas, né? A gente vai dar oficinas tanto pra comunidade de modo geral, para adolescentes nas escolas e para artistas no sentido de formação, para que eles aprendam como trabalhar com a Lei Rondônia, como captar recursos em algumas formas disponíveis, em algumas plataformas que estão disponíveis para a gente conseguir recursos para fazer cultura, já que fazer cultura é tão difícil, tão caro, né? Porque, assim, às vezes a gente não para pra pensar, mas pra um espetáculo ir pro palco, pra um filme, pra tela, muito trabalho foi envolvido, muito dinheiro a gente tirou do bolso pra investir. E esse festival, ele tem esse intuito de fazer o fomento da produção, tendo em vista que todos os espetáculos, todos os grupos irão a Porto Velho com todos os custos pagos pelo festival e receberão um cachê, além de correrem o risco de vencer o festival. E se vencer o festival, há premiação também, né? E todas as curiosidades sobre o festival e o regulamento estão no site, que é o www.madeirafestivais.com ou .com.br. Os dois domínios são aceitos. E dentro do site tem o e-mail, tem o WhatsApp, mas não custa nada a gente passar e frisar. O contato pra qualquer dúvida pode ser pelo e-mail, que é teatro.madeirafestivais.com e o WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp, a gente vive o mundo do WhatsApp, né? Que é o 992-60-4942. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Sim. Edir, para os nossos telespectadores que estão assistindo, por exemplo, se tem alguma pessoa que é envolvida, já tem uma peça de teatro com os personagens e tudo mais, pode estar se inscrevendo, é interessante que se inscreva, aí vocês estarão fazendo um processo seletivo. Exato. Visando a isenção, né? Porque, assim, nós optamos por tirar essa ideia de que, ah, se você é meu amigo, você participa, se não é, não participa. Todos os curadores, eles são de fora do Estado, né? Por exemplo, ah, eu sou da igreja, tenho um grupo de teatro na igreja ou eu tenho um grupo de teatro na escola, não nos importa qual é o grupo de teatro que tu tem. O importante é que tu tenha uma peça, um espetáculo com qualidade técnica e artística boa, entendeu? Se você faz um bom espetáculo, seja na igreja, na escola, ou no hospital, ou entre amigos, o que importa é que você seja, você tenha um espetáculo com qualidade técnica e artística porque vai passar por uma curadoria. Os curadores são de Curitiba, Rio de Janeiro e Manaus. Então, os curadores, nem eles se conhecem entre si, muito menos os artistas. A gente busca mesmo essa questão de ter um festival democrático onde as pessoas fazedoras de teatro possam participar de um modo completamente isento desse bairrismo que muitas vezes a gente tem na cultura, né? É meu amigo participa, não é meu amigo não participa. Então, a gente tomou esse cuidado para que não haja muito ruído durante o processo. E aproveitar para frisar que as inscrições vão até o dia 25 de janeiro agora. Dia 25 encerram as inscrições porque já está sendo prorrogado, iriam até o dia 21. Aí a gente prorrogou até o dia 25 para dar aí essa possibilidade de quem ainda não tomou nota do festival que tome nota, conhecimento e faça a inscrição. Ok, Edier. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Giro Cidade. E agora vamos chamar mais uma reportagem. Olha só, para você que gosta de brincadeiras antigas, você sabia que esse tipo de brincadeira pode ajudar no desenvolvimento da criança? É isso mesmo. Acompanhe comigo agora na reportagem. Quando a senhora era criança, do que a senhora gostava de brincar? Na minha época era de pular corda, era de pira, peteca, papagaio, tudo eu fiz. Bom, né? De fazer carro de lata, assim, daquelas latas de coisa, de conserva, não tinha condições. E mesmo assim, a gente era feliz, né? De estar brincando ali, né? Pique-pega, fazer esporte também, adorava. Brincadeiras como essas raramente são vistas hoje em dia. A tecnologia tem ganhado tanto espaço que competir com ela acaba sendo injusto e preocupante para quem trabalha com saúde mental e emocional. O desenvolvimento humano precisa ser olhado de um aspecto bem global, né? Não é apenas o aspecto cognitivo das aprendizagens, da linguagem, da matemática, da leitura, da cultura de uma forma geral no sentido cognitivo, mas é também no sentido social, cultural. De acordo com a especialista, a ausência do contato e dos desafios que as interações infantis proporcionam podem causar problemas na vida adulta. Então, numa brincadeira em grupo, por exemplo, brincar na rua, andar de bicicleta, jogar bola, praticar um esporte, essa criança, ela está interagindo com outras crianças da mesma faixa etária e ela vai ter que disputar espaços, ela vai ter que dialogar, ela vai ter que fazer acordos. Então, ela vai estar desenvolvendo uma sociabilidade que ela não vai fazer sozinha na relação com o computador e com a máquina. Então, se as famílias e se a sociedade, se a própria escola não oportuniza para as crianças essa vivência mais completa, ela vai ter dificuldades num relacionamento futuro com outras pessoas e com ela mesma. As atividades lúdicas, como o teatro, são importantes para o desenvolvimento da comunicação interpessoal direta. O teatro, ele estimula o autoconhecimento, a comunicação, melhora muito a autoestima das crianças e dos adolescentes, estimula e incentiva a leitura e, além de tudo, dá um up, estimula também a criatividade dessas crianças. A falta de interação por parte dos responsáveis na questão do desenvolvimento infantil gera riscos, não só ligados ao relacionamento, como à saúde. A gente tem visto as crianças cada vez mais sendo medicalizadas, chegando aos consultórios de psicologia porque elas são consideradas crianças hiperativas, crianças que não conseguem ficar quietas. A gente entende, do ponto de vista do desenvolvimento, que essa é uma construção histórica e cultural. Quanto mais a gente prende a criança, quanto mais a gente limita a criança na vivência, mais ela vai ter essa necessidade. Então, em espaços onde ela deveria estar prestando atenção, ela não vai estar porque ela foi privada de brincar e de poder extravasar isso nos momentos que ela deveria. E isso é uma questão que tem a ver com a família, mas tem a ver também com os espaços urbanos, tem a ver com as escolas, tem a ver com as oportunidades que são dadas às crianças. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Já, já estamos de volta com muito mais notícias para vocês. Estamos de volta, vamos agora para as notícias policiais. E na cidade de Cacoal, num trabalho conjunto da Polícia Militar e Polícia Civil, 22 quilos de maconha foram apreendidos. Através de um trabalho realizado em parceria pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar de Cacoal, patrulhamento tático móvel, patama e também a Polícia Civil, foi apreendido uma grande quantidade de entorpecente no município. 22,2 kg foram localizados no bairro Vilagem do Sol. De acordo com a polícia, a ocorrência se iniciou devido ao cumprimento de um mandado de prisão a um foragido da Justiça, da cidade de Porto Velho. E após esse mandato, a polícia de posse de informações apuradas pelo Núcleo de Inteligência chegou a um outro homem, por nome André Luiz, que indicou uma residência onde estaria a droga que foi encontrada. Nós, juntamente com o CNI, eles já tinham posse de outras informações também a respeito de uma droga que estava escondida em uma casa lá no Vilagem do Sol. Nós acompanhamos eles até lá para verificar essa situação e conseguimos também localizar 22 kg e 200 gramas de maconha nessa residência. De acordo com o que foi apurado pela polícia militar, a droga seria vendida em Cacoal. E ao que tudo indica, o comércio já estava sendo realizado com os primeiros tabletes de entorpecente, haja vista que esses tabletes estavam abertos. A quantidade de maconha apreendida é considerada grande e o valor de venda desse entorpecente que foi retirado das ruas não foi divulgado. De acordo com a polícia, o trabalho de interceptação de entorpecentes e os demais trabalhos da polícia militar e polícia civil têm trazido bons resultados. Entretanto, os trabalhos devem continuar cada dia mais assíduos, pois existe hoje uma rota de fuga através da área rural onde os meliantes estão se aproveitando do isolamento da região para fugir ou se esconder, além de estarem cometendo mais roubos e furtos na zona rural. Vale lembrar que agora a gente está intensificando, na medida do possível, o patrulhamento na zona rural também, no intuito de prender foragidos, pessoas que estão aí cometendo roubos, até esse pessoal que o sargento Zimmermann pegou hoje, que estavam com moto roubada, que tinham feito um roubo também ali no Greenville, eles estão fazendo esses roubos e estão se deslocando para a zona rural para poder se esconder, que é mais difícil da polícia achar. É mais complicado, você não tem tanta informação na zona rural. As vizinhas são distantes, então, às vezes o pessoal se esconde em alguns locais lá que ninguém sabe que eles estão lá. A todo momento, a polícia de Cacol tem trazido à sociedade resultados consistentes com prisões, apreensões e resoluções de diversos casos. Entretanto, a própria polícia deixa claro que as informações feitas através de denúncias da população são de suma importância para os bons resultados obtidos. A polícia trabalha com informações. Pessoal aí que, às vezes, tem medo de fazer algum tipo de informação, pode ficar tranquila, pode procurar lá o quartel, ligar no 190, ou aqui mesmo a delegacia, fazer sua denúncia. Com certeza, sua identidade vai ser preservada e isso vai ajudar muito o nosso trabalho. A residência onde a droga foi encontrada é habitada e a polícia agora trabalha para identificar os responsáveis pela casa e, assim, concluir neste caso de apreensão. E aqui na cidade de Ariquemes, na tarde de ontem, um adolescente usou uma enxada para escalar e fugir pelo muro do Cezéia. A reportagem é do nosso parceiro Sérgio, lá do site Sintonia de Rondônia. Eu estou aqui em frente ao centro sócio-educativo do município de Ariquemes, onde uma adolescente utilizou uma enxada para escalar o muro. O fato aconteceu ontem, quinta-feira, dia 17. De acordo com a direção, o adolescente fazia um trabalho de limpeza na horta da unidade quando ele utilizou de uma enxada para escalar e pular o muro dos fundos. O agente de segurança é sócio-educativo, percebeu a demora do adolescente e foi verificar quando notou que o adolescente havia pulado o muro. Então, ele acionou a polícia militar, que realizaram buscas pelas aproximidades e o adolescente não foi localizado. O adolescente cumpria medidas sócio-educativas no município após ser apreendido lá no município de Buritis. Segundo a direção, atualmente cerca de 20 adolescentes cumprem medidas sócio-educativas aqui na unidade. Este não é o primeiro caso de adolescentes que pularam o muro neste ano de 2019. No último dia 2 de janeiro, um adolescente de 14 anos e outro de 17 pularam o muro dos fundos enquanto estavam em atividades recreativas. No dia seguinte, o jovem de 17 anos foi recapturado por uma guarnição da PM enquanto travegava pela Avenida Machadinho do Setor 6. Já o adolescente de 14 anos foi apreendido no dia 8 de janeiro. Segundo a polícia, o adolescente confessou ter participado nos ataques dos veículos oficiais da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, ASEMAS, ônibus escolares e outros veículos. Fato que aconteceu durante a madrugada do último dia 6. Nós conversamos com o assessor de imprensa aqui do centro. Vamos ouvir o que ele falou para o comando policial. Bom, agora eu estou aqui com o Agnaldo Mota, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse fato que ocorreu, né? Mota, como é que aconteceu? A gente está contando aqui o caso. Como que aconteceu? Bom dia, Mota. Bom dia, bom dia a você, Sérgio. Bom dia ao telespectador. Bom, no dia de ontem, nós estávamos com um número de adolescentes na nossa horta, aqui no fundo, e um desses adolescentes usou de uma enxada que ele utilizava no momento para trabalhar na horta e escalou o muro através dessa enxada e empreendeu fuga. Esse adolescente que fugiu ainda não foi encontrado, ainda não foi localizado. Mas nessa mesma situação, teve um outro que tentou fuga, que foi contido no momento. O adolescente que comete esse ato, ele tenta apreender fuga. Como que faz a medida dele? Retorna do zero ou continua? É, a regressão, né? A regressão de medida. Quando ele tenta uma fuga ou ele empreende uma fuga e ele retorna para a unidade, ele é recapturado através da polícia militar ou mesmo através da polícia civil, ele retorna para a unidade e aqui há uma regressão de pena. Não é fácil para vocês trabalhar com adolescentes, né? Ah, com certeza não é. A gente tem muito trabalho aqui e a gente estuda muito esses adolescentes, até mesmo para que a gente possa dar essa certa liberdade para eles. Esses adolescentes que vão trabalhar aqui no pátio, na horta, eles são selecionados através do comportamento deles. E não é fácil. Às vezes a gente acha que está tomando a decisão correta e aquele adolescente, através da nossa confiança, acaba usando a nossa confiança para fugir daqui da unidade. Essa não é a primeira situação que acontece isso, mas infelizmente a gente tem que continuar confiando nesses adolescentes, acreditando na ressocialização desses adolescentes. Mota, obrigado por ter recebido a gente aqui do Comando Policial, do Sintonia de Rondônia. A gente agradece. Estamos aqui torcendo, até porque nós estamos falando do cidadão que vem aí para o futuro. Tem que preparar, melhorar a conduta deles e agradeço vocês por ter falado com a gente. Estamos aí à disposição, na sua disposição da imprensa, à disposição da sociedade, para esclarecer aquilo que for necessário. Estamos aqui prestando um serviço para a comunidade, tentando ressocializar esses adolescentes, dando o nosso melhor. Nós temos aqui uma equipe, temos aqui um corpo técnico, temos aqui os nossos agentes do sistema socioeducativo, para tentarmos recuperar esses adolescentes e devolvermos à sociedade. Então, nós que agradecemos a imprensa, estamos à disposição. E a delegacia de homicídios aqui da cidade de Ariquemes prendeu o jovem acusado de matar o próprio tio de Espingarda. O crime aconteceu em março de 2018. O Sérgio, do site Sintonia de Rondônia, traz para a gente aí uma entrevista com um delegado direto lá da Unisp. Gemima, eu estou aqui com o doutor Rodrigo Camargo. Hoje ele vai falar para a gente sobre a conclusão do caso do jovem que assassinou o tio. E a polícia civil conseguiu concluir. E nós vamos conversar com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da SBT. Doutor, eu queria saber do senhor como que foi, como que vocês conseguiram concluir o começo do ano de 2018, que aconteceu, e agora vocês conseguindo chegar ao final, conseguindo concluir essa investigação. No dia 3 de março de 2018, na zona rural aqui de Ariquemes, houve o homicídio do senhor Manuel Aniceto de Oliveira. Ele foi assassinado com tiros de Espingarda. Ao tomar conhecimento desse fato, a polícia civil já esteve no local do crime e começou de imediatas investigações. O que restou apurado foi que o senhor Manuel, de 65 anos, foi assassinado pelo seu sobrinho, Jônatas de Oliveira, jovem que está com 24 anos. Após o delito, Jônatas evadiu-se da região aqui de Ariquemes e buscou refúgio em vários municípios, o que dificultou, de certa forma, a sua localização pela polícia civil. No entanto, no dia 10, agora nós conseguimos localizá-lo. E como a polícia civil já havia representado pela prisão dele, nós conseguimos, então, recolher-o ao presídio para que seja julgado pelo tribunal do júri. O importante é deixar claro que esse crime foi cometido porque houve uma desavença entre o tio e o Jônatas. Segundo o próprio Jônatas, que confessou o delito, o seu tio tinha por hábito acordá-lo com chineladas no rosto, dizendo, levanta, isso não é hora para ficar dormindo até tarde. Isso, com o passar do tempo, foi criando uma certa rebeldia no Jônatas. Então, certo dia, no dia 13, eles haviam consumido álcool, acabaram discutindo, o tio veio para a cidade e Jônatas ficou no sítio. Quando o tio retornou, já no período da noite, Jônatas estava escondido nos arbustos e então proferiu dois tiros de espingarda que causaram a morte do seu tio. A polícia civil também levou um certo período para divulgar essa prisão porque havia informações de que a mãe de Jônatas poderia ter participado desse crime. Pois, segundo alguns familiares, Jônatas e a sua mãe teriam interesse no lote, de ficarem no lote da vítima. Então, teriam cometido esse crime sobre o pretexto de ficar no lote, por ganância. No entanto, essa linha de investigação foi aprofundada e totalmente descartada. Não há qualquer participação de outro indivíduo no crime a não ser o próprio Jônatas. Doutor, obrigado por ter falado com a gente aqui do Comando Policial. A gente agradece e está à disposição. O SBT, o Comando Policial, à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer assunto que seja de bem para a comunidade, a gente está aqui à disposição. Obrigado, doutor. A Polícia Civil que agradece à comunidade e à imprensa por ter divulgado o nosso trabalho. que é um trabalho incansável. Nós sabemos que aqui em Ariquemes tem inúmeros homicídios, é uma cidade com índice elevado. No entanto, a Polícia Civil diariamente tem buscado combater esses crimes graves. E nós vamos para um breve intervalo comercial. Nós encerramos agora as notícias policiais. Daqui a pouco tem Fica Dica. É intervalo, não saia daí. Voltamos com o Giro Cidade e agora vamos acompanhar o quadro Fica Dica em um bate-papo muito legal do nosso parceiro Gustavo Garcia com a nutricionista Eloísa Penteado sobre mitos e verdades do emagrecimento. Fica Dica Fala galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um quadro Fica Dica e hoje está super especial porque afinal o ano de 2019 está só começando e eu tenho certeza que aí na sua casa, no seu papelzinho, você colocou uma das suas metas para esse ano que é emagrecer, não é mesmo? Tenho certeza que sim. E para nos ajudar hoje a chegar no final de 2019 com o Shape em Dia, a minha convidada de hoje é a doutora Eloísa Penteado, ela que é a nutricionista aqui da nossa cidade, uma das melhores, gente, e minha amiga. Elo, mais uma vez, muito obrigado por você estar participando aqui do Giro Cidade e a primeira vez aqui no quadro Fica Dica. Pois é, eu que agradeço, que bom que eu estou começando o ano já com vocês aqui. Isso aí, com certeza o pessoal em casa deve estar ansioso para saber o que é verdade, o que é mentira sobre emagrecimento. Então vamos começar, Elo. Muitos me perguntam se dieta sem glúten, sem lactose emagrece. Isso é mito ou verdade? Na verdade, isso é um grande mito, né? Para algumas pessoas, isso pode fazer a diferença para o ganho de peso. Não quer dizer que todas as pessoas, se não comerem glúten, se não comerem lactose, irão emagrecer. Emagrecimento vai muito além de comer um nutriente ou outro. A gente tem que pensar que é um conjunto de coisas aí. Elo, e uma outra coisa também que muitas pessoas, eu vejo fazendo amigos, e também muita gente tem certeza que te pergunta, que é sobre assim, ó, vou beber só líquido, vou fazer minha dieta só de líquidos, né? Não vou comer nada sólido. Isso ajuda, atrapalha? Como que é isso? Conta pra gente. É, fazer dieta líquida vai fazer você perder líquido, não vai fazer você perder gordura. Então, você pode fazer lá uma semana de dieta líquida, você vai subir na balança, vai ter menos peso, mas esse peso é de líquido. Quando você voltar a ter uma alimentação normal, esse peso todo volta, né? Porque os líquidos acabam sendo recuperados. Até porque existe um risco aí de você ter uma desidratação nessa situação, que é bem perigoso até. Então, assim, não compensa fazer uma dieta líquida pra emagrecer. Uma outra coisa também, que muita gente eu vejo fazendo aí, principalmente as mulheres, acho que 100% as mulheres aí, sinta... Aquela sinta... Modeladora. Modeladora. E aí, isso funciona? Isso é mito? Isso faz algum benefício? Como que é? Então, a sinta em si, ela não emagrece ninguém, né? O que que ela ajuda? É você manter um pouco a sua postura e fazer o espalhamento da sua gordura. Por comprimir, a sua gordura se espalha. Mas isso não faz ninguém emagrecer, né? Algumas pessoas usam a sinta pra poder malhar, pra transpirar mais, mas ali você tá perdendo de novo líquido, não tá perdendo gordura. Então, assim, a sinta não resolve muita coisa. Então é mito. É. Outra coisa também que é campeão aí, que eu vejo muita gente fazendo, e eu tenho essa dúvida se isso é verdade, tava até pensando em começar a fazer, então, a Heloisa vai explicar. Água com limão em jejum. O que eu vejo, acho que é muita gente que faz dieta, eu vejo fazendo isso, os blogueiros na internet, eu vejo muito blogueirinho aí tomando água com limão. E aí? Isso é mito ou é verdade? Bom, tomar água com limão faz bem pro nosso corpo, é saudável, mas isso não te ajuda a emagrecer. O que que essa água com limão faz? Ela torna a água e o pH do nosso estômago mais alcalino. Então, isso vai ajudar que a sua digestão seja melhor, seja mais rápida, mas isso não quer dizer que você vai emagrecer, porque você tomou água com limão. Senão seria muito fácil, né, gente? A gente viveria de limão e a gente emagreceria e dava tudo certo. Eloy, quais os benefícios seriam de água com limão pro nosso corpo? Só pra reforçar pro pessoal lá de casa. Então, seria realmente ter um pH do estômago mais alcalino. Isso vai ajudar a acelerar a digestão, que faz bem pro nosso corpo, porque faz ter menos estufamento da região, ter menos gases intestinais. Então, traz alguns benefícios, mas não o de emagrecimento. Entendi. Então, fica a dica aí da doutora Heloísa. Uma outra coisa também, que muita gente que faz dieta, eu faço isso também, agora vou descobrir se é verdade ou não se resolve ou não, que é o suco verde. Ele ajuda ou atrapalha? Então, ele nem ajuda e nem atrapalha. Neutro. É, é neutro. Porque, na verdade, no suco verde, você tá tomando ali legumes, frutas, né, mas a gente não tem nada que seja, de fato, emagrecedor. E não adianta nada você tomar um suco verde pela manhã em jejum e o resto do dia você comer errado, né, comer um excesso de carboidrato ou comer realmente aí as porcarias. Então, esse suco verde, ele entra como uma refeição líquida, que dá uma sensação de leveza no estômago e tudo mais, mas pra emagrecimento ele realmente não vai ser o principal foco pra ter um resultado de emagrecimento. Helo, agora vamos falar um pouquinho pra galera que tá assistindo a gente. Muitos seguidores, muitos fãs do quadro do Fica a Dica fazem academia. E eu vejo muita gente, me perguntam assim, ah, eu vou fazer 200 abdominais, faço 300 abdominais porque eu vou perder barriga. E aí, isso ajuda ou não? Também é mito. Então, fazer o abdominal, ele vai fazer você definir a musculatura do seu abdômen. Mas pra gente fazer esse abdômen definido aparecer, você precisa perder gordura. Pra perder gordura, você tem que fazer uma dieta de emagrecimento, de perda de gordura. Então, você pode fazer mil abdominais por dia. Se você tiver uma camadinha de gordura ali na frente, ele não vai aparecer. Tem muita gente aí com abdômen definidos, mas que tem uma capinha de gordura ainda pela frente. Então, a gente precisa fortalecer o abdômen sim, mas pensar que você precisa ter uma dieta pra perda de gordura. Ah, uma outra coisa também, que muitas pessoas, assim, quando começam a fazer dieta, vou cortar a janta, né? Você acha que o primeiro pensamento de todas as pessoas que querem é começar a fazer dieta. E aí, isso ajuda ou não? Ficar sem comer, normalmente, vai fazer você comer em outra refeição, no maior volume, ou comer alimentos que sejam mais calóricos em um outro momento. Talvez você almoce mais pra ficar sem jantar. E aí, isso vai acabar não compensando. O ideal não é deixar de jantar. É comer uma alimentação mais saudável, com menos carboidrato, que seja mais ideal pra esse momento onde você gasta menos energia. Elo, e os famosos? Isso vem junto com a cinta, geralmente, né? Eu peço, quem usa cinta, usa gel redutor, né? Isso é uma coisa muito atrelada, eu acredito, uma coisa com a outra. E aí, o gel redutor, ele ajuda ou não? Já vende o combo. Já vende o combo, né? Já vai o gel com a cinta. Pois é, o gel, ele entra nesse mesmo intuito aí da cinta. Ele vai te ajudar a drenar o líquido que você tem naquela região. Mas não é que, de fato, isso vai fazer você emagrecer. Vai perder medidas? Vai porque você tirou a água das células de gordura dessa região. Mas a gordura vai continuar lá. Então, o gel em si não te ajuda. Você pode usar o gel associado à alimentação, à atividade física, mas sozinho ele não vai fazer efeito nenhum. Uma outra dúvida também que os telespectadores me mandaram é sobre tomar líquido quando está fazendo a refeição. Pode isso, não pode isso? Isso ajuda? Se é neutro, como que funciona essa questão de ingerir líquido junto com a comida? Muita gente acha isso, até me perguntam no consultório, né? Engorda tomar líquido junto com a refeição? Não é que isso vai fazer a pessoa engordar, mas vai fazer o estômago dela aumentar, dilatar. Então, um estômago maior tende você a comer mais em uma outra refeição. Então, o hábito de tomar muito líquido junto com as refeições faz com que o seu estômago realmente fique maior. Então, você vai aumentando a quantidade de comida com o tempo. Então, por consequência, faz sim a pessoa ganhar peso. Mas também deixar de tomar esse líquido também não vai fazer emagrecer. Tem que cuidar da alimentação. Então, depois que eu fazer minha alimentação, qual que é o prazo ideal para começar a ingerir líquidos? Eu sempre falo que se você quiser tomar um pouco de água, 100 ml ali, por exemplo, só para deglutir mesmo, bacana, né? E aí, depois de uma meia hora, aí a gente pode tomar um volume maior de água. Entendi. Então, dica da doutora Heloísa para a galera que gosta de comer, fazer suas refeições tomando líquido, dica da doutora. Claro, aí a gente está falando de líquido, água, né? Água, é, não é refrigerante. Falando em refrigerante, eu queria perguntar agora, Helo. Refrigerante zero, pode na dieta, não pode? Posso ele tomar minha coquininha zero, meu guaraná zero? E aí, como é que funciona isso? Então, né? Ele é zero de caloria porque a base dele não é açúcar, é adoçante. Mas aí a gente tem que pensar que dentro desse refrigerante, a gente vai ter um monte de sal, um monte de outros conservantes que vão fazer você reter líquido, tanto quanto o outro refrigerante faria. Então, pensando se você quer ter um estilo de vida saudável, realmente esse refrigerante zero não é interessante. Não vai ser benefício, né? Helo, adorei as dicas. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também vai aproveitar. Quem quiser rever essa entrevista, gente, corre lá para o YouTube da Global News aqui, do SBT. O editor vai colocar aqui para vocês. Vocês podem rever essa matéria com a Heloísa, né? Para anotar, quem não anotou as dicas aí. E, claro, se vocês quiserem me ver entrevistando uma outra personalidade aqui da nossa cidade, ou você aí em casa, faz alguma coisa diferente, quer vir aqui conversar comigo, entra em contato comigo lá pelo Instagram que vocês já conhecem, que é o arroba Gustavo de Oficial. Doutora, para a gente finalizar, quem quiser marcar uma consulta com você, quiser conversar mais, conhecer mais seu trabalho, como que faz? Pode me procurar lá no Hospital Monte Sinai, ou ligar lá e agendar uma consulta no 3536, 365-3600, ramal 266. Isso aí, gente. Heloísa é uma ótima nutricionista que está na cidade, é minha amiga, é minha nutricionista também, me acompanha, então eu aprovo. Garanto que vocês não vão se arrepender. Helo, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o convite aqui e conversar com a galera do quadro Fica a Dica. Eu que agradeço. E esse foi mais um Fica a Dica de hoje. Fica a Dica. E o programa Juro Cidade vai chegando ao fim. Hoje é sexta-feira, final de semana começou. Um forte abraço a todos vocês, um excelente final de semana, um excelente sábado e domingo. Segunda-feira tem notícias inéditas e fatos da cidade de Ariquemes, região do Vale do Jamari e do estado de Rondônia. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.